Nós agora não podemos mais lidar com resíduos da maneira como nos acostumamos a lidar. E qual é essa maneira? É aquela onde os resíduos têm uma preocupação dos órgãos ambientais nas três esferas de governo no foco conhecido como comando e controle, que objetiva evitar que a disposição final desses resíduos ocorra gerando expressivos impactos ambientais. A nova lei nacional e também a estadual, elas trazem uma mudança nesse conceito muito embora. A preocupação com o destino final continuará sendo exigida, como vem sendo feita, no nosso caso, no caso do Estado de São Paulo, pela lei que é a lei mãe do meio ambiente paulista, a lei 997, que é de 1976, e o seu decreto regulamentador. É o foco para se evitar uma disposição inadequada dos resíduos, para se evitar que os resíduos cheguem ao terreno de uma maneira inadequada, gerando todo o tipo de impacto que se pode imaginar. Para se ter uma ideia do tamanho do nosso problema, do nosso Estado, números do final do ano passado nos mostram que hoje, no Estado de São Paulo, todos os dias são gerados mais de 55 mil toneladas de resíduos considerados urbanos, o que dá uma geração média de 1.385 gramas por cada um de nós. A grande parte desse resíduo urbano gerado, que vocês conhecem como lixo doméstico, lixo dos escritórios, dos comércios, isso é destinado para aterros. 65% dos aterros do Estado de São Paulo hoje têm boas condições, mas ainda existem 23 municípios que têm lixões e 31% do total do resíduo girado ainda vai para o que se chama de aterro controlado, que não é um aterro sanitário. É um aterro remediado, é um lixão que foi remediado e que se transforma em um aterro controlado. O importante aqui é que a gente possa refletir um pouco sobre essas 1.385 gramas de lixo que cada um de nós gera no Estado de São Paulo. Esse número, ele é mais que o dobro do número de 12 anos atrás. Por que que aumenta a cada ano a quantidade de resíduos que nós geramos? É evidente que existe uma parcela disso que diz respeito à maior condição de consumo de quem vive no Estado de São Paulo. Mas não é a principal. A principal é que cada vez mais nós temos a embalagem pesando no lixo, no resíduo que nós geramos. Cada vez mais, a embalagem tem uma função menos de embalar e mais de vender. E cada vez mais, a embalagem é menos reutilizada. A maioria de vocês não se lembra, mas aqueles que se aproximam da minha geração se lembrarão de que era hábito, lá atrás, guardarmos nos ingratados de madeira as garrafas vazias de cerveja. Por quê? Porque no momento em que formos comprar outras, se não levarmos as vazias, estaríamos pagando muito mais. Hoje não. Hoje se compra a garrafa de cerveja e o destino dela qual é? É um lixo. Não há prática de se guardar uma embalagem para que ela possa servir como alguma moeda na aquisição de uma embalagem com um produto novo. Então a embalagem tem cada vez mais um peso significativo. Eu compro um aparelho de barba descartável no supermercado. Hoje, o peso da embalagem que embala dois aparelhos descartáveis, ela pesa três vezes mais do que o peso dos dois aparelhos descartáveis. Por que isso? É para vender. Hoje a embalagem é muito mais para venda do que para embalar. E isso tem levado a esse crescimento descontrolado do peso do resíduo gerado. Os resíduos industriais também têm predominantemente uma destinação nos aterros. 75,5% dos resíduos industriais gerados no Estado de São Paulo, da ordem aí de 6 milhões de toneladas a ano, são encaminhados para aterros industriais ou mesmo para aterros de condisposição com resíduos domiciliares. Apenas um quarto do total gerado tem algum tipo de tratamento. Esta é a regra atual. O órgão ambiental de São Paulo, a CETESB, ela fiscaliza no sentido de se garantir que a disposição final não gere tanto impacto no solo. E, para tanto, os aterros sanitários, os aterros industriais são obrigatoriamente submetidos a um licenciamento ambiental junto a CETESB, que é a empresa da Secretaria de Estado do Rio Grande do Sul. E vem a Lei da Política Nacional de Resíduos Sóridos, que muda completamente o foco, muito embora a legislação que regulamenta a disposição de resíduos em aterros continue valendo. Mas ela traz um novo foco para a gestão de resíduos sólidos em todo o país. E esse novo foco é o que se chama de gestão compartilhada, estabelecido nessa lei, que ela é de agosto de 2010 e que foi regulamentada em dezembro do mesmo ano. Ela já está em vigor, portanto, com a sua operacionalização definida desde o dia 23 de de dezembro de 2010. O que é diferente, então, nessa nova lei? O princípio é um princípio que eu acredito que é do agrado de todo cidadão brasileiro. Vou ler o que está na Lei da Política Nacional de Resíduos Sóridos. O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e produtor de cidadania. O que quer dizer isso de uma maneira muito simples? O que pretende a Lei da Política Nacional de Resíduos Sóridos? Ela pretende que todos nós deixemos de jogar dinheiro no lixo, que é o que a gente faz. Nós jogamos dinheiro no lixo, sem percebermos que estamos fazendo isso, mas estamos jogando dinheiro no lixo. E no momento em que a lei traz um novo princípio, que é o de deixar de jogar dinheiro no lixo, é evidente que ela pretende que num primeiro momento os resíduos não sejam gerados. Mas entendo que ser gerado um tipo de resíduo, que ele seja ao máximo reduzido, que ele possa ser reutilizado, que ele possa ser reciclado, para finalmente ser submetido a um tratamento e aí sim, se nada mais puder ser feito, que ele tenha uma disposição final adequada. Há uma mudança a partir da nova terminologia. A partir dessa lei, não se chama mais tudo de resíduo. Tem uma diferença. Resíduo é aquilo que possa ser reciclado, que possa ser reutilizado, que tenha um valor para ser reincorporado a um outro processo produtivo. O que não se submeter a essa regra, se chamará, já se chama, rejeito. Nós precisamos lidar com essas duas expressões. O que é resíduo e o que é rejeito. Há uma mudança no que fazer com isso. Entre outras, principalmente, é o seguinte. Os resíduos, aquilo que possa ser reciclado ou reutilizado, mesmo se submetendo a um ou outro tipo de tratamento, ele deverá necessariamente ter a reintrodução no processo produtivo a partir de agosto de 2014. E o rejeito poderá, sim, ter um destino no solo, em aterros, mas, a partir de agosto de 2014, os lixões estarão proibidos em todo o território brasileiro. Então, nós temos, de uma maneira muito simples, o seguinte. Tudo aquilo que pode ser reciclado e ou reutilizado, estará proibido de ir para o destino no solo para um aterro. E mais, não poderá haver um destino no solo para os rejeitos, que não seja num aterro sanitário licenciado pelo órgão ambiental do Estado brasileiro. Há um poderes cumprimento dessa linha básica da lei nacional de resíduos, vai gerar punições, ou poderá gerar punições. Antes de falar dessas punições, vamos ver quem é responsável por cumprir isso que está na lei nacional. A lei claramente diz quem é responsável. Ela diz, são as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que façam o quê? Que sejam responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos. E além dessas pessoas, todas aquelas que tenham ações relacionadas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos. Quem são essas pessoas responsabilizadas pela lei? Todos nós. Nenhum de vocês conseguirá encontrar uma única situação onde a pessoa fica fora dessa responsabilização. porque se nós pensarmos, olha, eu não vou sair da minha casa, não vou trabalhar em lugar nenhum, não tenho nada a ver com gestão de resíduos, eu ainda assim, gerarei resíduos. Serei, portanto, como pessoa física, responsável pelo cumprimento do que essa nova lei nacional traz. A lei diz mais, que essa responsabilidade tem que ser compartilhada. Então não é mais assim, olha, se a indústria gerou esse resíduo, só ela tem que se preocupar com isso. Ou, se o cidadão gerou esse resíduo, só ele tem que se responsabilizar por isso. Ou, se o cidadão gerou esse resíduo, só ele tem que se preocupar com isso.